O atendimento em um hospital de emergências é algo essencial, pois está voltado aos cuidados médicos a pessoas em situação de necessidade. Um senhor de 70 anos de idade, com o nome de Walter Lima, buscou ajuda médica no pronto-socorro em Macapá. E segundo a sobrinha do idoso, Adriele Macedo, ele demorou para ser atendido. Ele deu entrada aqui duas horas da madrugada no hospital de emergência, ele teve AVC, era 10 horas da noite, ele teve AVC e ele veio da Ilha do Pará convulsionando até aqui. Quando ele chegou aqui, ele ficou no corredor do pronto-socorro até de manhã convulsionando. Quando ele teve a última convulsão agora, uma crise, levaram ele para a enfermaria, mas a gente já foi para a UTI, não tem vaga, ele não tem vaga. O meu tio precisa ser entubado, meu tio está morrendo, a gente está pedindo o apelo, socorro, socorro para o meu tio ir para a UTI. Meu tio tem que viver, ele está lutando desde 10 horas da noite, ele quer respirar, ele não consegue. Ele tem várias convulsões, ele já fez tomografia e aí ele não consegue ir leito na UTI, a gente já foi para o hospital geral, não tem vaga. Aí a gente está aqui no hospital de emergência, meu tio está morrendo e a gente precisa de um socorro, de uma ajuda, seja de quem quer que for. Eu já corri em tudo e não consigo. Quando uma pessoa chega ao hospital de emergências doutor Oswaldo Cruz, ela passa por uma triagem, como foi o caso do senhor Walter Lima, que deu entrada no hospital na madrugada de terça-feira com suspeita de AVC. O diretor do hospital de emergências, Emanuel Martins, explicou como se procede os serviços após a entrada de um paciente na unidade hospitalar. Por se tratar de um hospital porta, o nosso hospital de emergência, atende a demanda toda do estado e as ilhas do Pará. O paciente que deu entrada aqui no hospital, vítima de trauma ou um paciente clínico, ele é atendido, faz o primeiro acolhimento na parte da triagem, que é o acolhimento para classificação de risco e é direcionado tanto para o ambulatório 1 como para o ambulatório 2. O ambulatório 2 é os pacientes vítimas de trauma, trauma automobilístico, arma de fogo, arma branca. E o ambulatório 1 já é os pacientes clínicos, por exemplo, que dão entrada com desidratação severa, AVC, eles são acolhidos nessa área do hospital de emergência. Também reforçou que muitas pessoas procuram o HE com problemas que poderiam ser resolvidos em unidades de pronto atendimento ou até mesmo nas unidades básicas de saúde. Dão entrada no hospital de emergência, mas se a gente for comparar os casos de urgência e emergência que dão entrada mesmo no hospital, a demanda é menor. O que a gente atende mais são as demandas que é para ter aquele primeiro atendimento nas UPAs e nas unidades de saúde do município 18 e 24 horas. Mas o paciente muitas vezes ele dá entrada aqui no hospital de emergência. É questão de cultura também do paciente que ele dá entrada. Porque ele vai chegar aqui, vai fazer a triagem, o médico vai fazer o atendimento, a gente tem cinco médicos atendendo na porta do hospital de emergência. Vai solicitar exame laboratorial, exame de imagem, todo dia, ele vai fazer esse procedimento aqui. Então, para ele é mais fácil do que ir em uma unidade de saúde muitas vezes e o médico solicitar, por exemplo, uma tomografia. Ele vai ter que agendar, sabe lá para quando essa tomografia. No caso específico do senhor Walter Lima, ele de fato sofreu um ataque vascular cerebral, um AVC, e precisou do atendimento de um neurocirurgião. O doutor Wanderson Dias foi o médico que acolheu Walter e explicou o quadro de saúde dele. A nossa especialidade é uma especialidade muito importante porque os pacientes vítimas de traumatismo craniano grave, fraturas de coluna e pacientes com, por exemplo, AVCs hemorrágicos, eles precisam ser tratados urgentemente, né? O senhor Walter Lima, ele teve um AVC isquêmico, né? Que é um AVC que não precisa fazer procedimento cirúrgico. Esse tipo de paciente, ele precisa ser acompanhado clinicamente e dar o suporte clínico. É claro que a gente sabe que esses pacientes, às vezes, ao longo da evolução, evoluem com uma piora clínica, com pneumonia, às vezes crise convulsiva. Isso pode ser com que faça com que esses pacientes sejam necessários leitos de UTI, né? A gente sabe que ainda a nossa estrutura física do hospital, da malha hospitalar do estado, ainda é reduzida e muitas vezes esses pacientes acabam esperando leitos de UTI. Walter Lima passou por uma reavaliação e está em quadro estável de saúde. Hoje em dia, o paciente, ele está no leito de sala vermelha, ele está estável clinicamente, está sendo cuidado lá e está aguardando os exames para dar um desfecho no diagnóstico dele. Ontem a gente reavaliou ele, fez uma tomografia, no princípio não teve piora tomográfica, né? E ele está estável clinicamente. O atendimento em um hospital de emergências é voltado a casos mais graves de saúde. Então, se faz necessário que a população use esses espaços de forma consciente.